Um, dois, e você é macho. Achamos a mãe, então vamos deixar os cachorros no lugar. Bom dia pessoal, bom, hoje vamos fazer um pedal aqui até Santiago de Minas, e um dia muito especial para uma das nossas integrantes do grupo, então acompanha aí. Bom dia, vai ter um discurso. Vai ter um discurso. Bom pessoal, hoje é o aniversário da Idamarca, ó, 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 tá completando mais um ano de vida, e ó, acompanha aí porque tem mais surpresa, bora pedalar. Ah não, esses aí ficam paradinho. Galera, vocês aceitam aí, ó, ó. Opa, cafeína. Cafeína. BCA. BCA. E a bebidinha? Cápsula de... Cápsula de sais minerais. Cápsula de sais minerais. Isso. Vou tomar o Abner, falou que ele de um em uma hora e eu... Já avisei que vai dar merda isso. Cápsula de sais minerais. Você é muito... Chegando em Santiago, a Heloísa comprou um bolinho para a Idamarca. Aí chegando lá, a gente manda parabéns para ela. É, gente, agora começou as trilhas, hein? Ninguém vai ficar limpinho aqui mais, hein? Gente, ó. Esse é o momento para quem nunca pulou cerca. Que demais! A nossa alegria! Ele chorou, meu. Não me agulha, não. Então eu vou realizar meus sonhos. Não me agulha. Não me agulha. Levanta aí. Ajuda aí, pai. Você está muito engraçada. Ai, pai. Para. Ai. Estou empaquetada. Estou empaquetada. Você vê ali, tá lá. Está ali, com um tiro. Olha lá, ó. Me agulha. Meu costeiro, me agulha. Opa! Aperta! Você filmou aí, né? Uhum! Você deu lá, você afirou na perca Vai, deixa eu pegar Pois é A maninha fica a nossa A nossa É? É? Oh, peraí, deixa eu... Opa! Olha, gente! Que céu! Não pode acostumar Não pode acostumar Não pode acostumar Não pode acostumar Não pode acessar Tchau, tchau 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 Não, aqui pronto. É, guarda pra de noite. É. E você sabe que eu... Aqui é a caixinha dela. Você sabe que eu não tenho... Se a... Se a mulher não mandar a vela. Agora, o bolinho... Você vai ter que comer? É, pra não fazer... Aqui guarda a vela, ó. Não, já tirou o preço. Não, não vou ter nem preço, não. A vela foi mais cara que o bolo, ó. Que preço... Que vela cara! Você viu? Vou colocar o ênfase de gravação. Eu, eu, eu... Vou colocar, eu mereço. Eu vou pegar só um pedacinho só, porque eu tô de regime. Uma boteinha. Uma boteinha, viu? Um pedacinho do bolo, né? Pode filmar. Um pedacinho do bolo, né? Vou já arremar seu aniversário, né? E... Olha, vou passar as palavras pra ela agora, hein? Ela que vai fazer esse caminhão. Oi, gente! O pedal foi maravilhoso. Se eu pudesse, eu não faria todo o aniversário meu. Comemoraria, pedalaria. É a coisa que eu mais não consegui. Valeu! Olha, então é isso, pessoal. Você que ficou aí, Pocuiana. Gente, agora demais. A gente riu muito, brincou muito. Andou de bicicleta muito. Agora não vai ter que correr da chuva, porque ela tá ali, ó. Ó, e tá vendo? Pulou cerca, gente. Eu fiquei entalado na cerca. Mas é isso, pessoal. Curte, comenta, compartilha. Deixa... E um grande abraço. Valeu! E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.